Música É isso aí meus amigos torcedores do Palmeiras Vamos atualizar vocês aí Nesse nosso primeiro vídeo de sexta-feira Sobre a questão do centroavante que não chega né Mais uma novela aí anunciada Eu tinha falado em vídeo lá atrás Que a chegada do Alário estava muito rápida e fantasiosa E que poderia dar BO né E aparentemente esse BO está acontecendo Porque tem um embrólio aí E eu vou tentar atualizar vocês Pelas informações que a gente tem aqui Que também não são as informações mais claras do mundo Até porque não tem clareza hoje Naquilo que vem do Palmeiras né O Palmeiras ao meu ver ainda continua trabalhando Numa cortina de fumaça E a gente realmente não sabe ao certo Qual é o modus operandi do nosso clube né E a gente aí ansiando Pra fechar logo esse elenco E pôr os pés no chão Começar a treinar Imagina como que fica a cabeça do treinador do Palmeiras O Abel Ferreira Tendo o Mundial batendo na porta né Tá chegando E ainda não tem o seu grupo fechado Pra poder treinar Pra poder pensar o que vai fazer Dentro das quatro linhas Quando for lá pros Emirados Árabes Ou será que a gente vai passear novamente Como a gente passeou no ano passado Claro não tivemos oportunidade de treinar Não tivemos tempo Mas foi um passeio né Botou terninho bonito em todo mundo E foi passear E eu acho que não seria legal a gente ir passear novamente né Infelizmente O Palmeiras que venceu Competições importantíssimas no ano passado Encheu os cofres com muito dinheiro né Duas premiações de Libertadores Premiação de Copa do Brasil É muita grana envolvida Só o Abel ganhou mais de 500 milhões aí pro Palmeiras Eu fico imaginando E se o Palmeiras não tivesse ganho nada De competição O que é totalmente natural Num clube de futebol Poderíamos não ganhar nada Passar em branco Como estariam os nossos cofres hoje né Eu acho que a gente já teria fechado a porta Pra balanço Porque não teria nem dinheiro pra pagar a folha Eu imagino Então fica uma situação bastante complicada né A gente tem que ter paciência Tem que ponderar tudo Mas parece que o imponderável Se sobrepõe até ao racional né Mas vamos aí Vamos pra frente Tentar falar um pouquinho Vamos falar do Alário E depois a gente fala do plano B Do Barros Eu queria também falar um pouquinho do Barros Vamos lá Começar falando do Barros rapidamente Muita gente defende o Anderson Barros Eu até outro dia Eu tava defendendo o Anderson Barros Porque eu acho que Não adianta o cara Não ter dinheiro pra comprar Não ter autorização da presidência Pra poder investir no mercado E aí você pichar Porque não comprou Eu tava defendendo Mas assim Eu já começo a A mudar a minha opinião Com relação ao Barros Porque a gente começa a enxergar Que o network do Barros É muito pequeno né Ele não tem contatos Bacana Contatos mais efetivos Ele não tem Um pool Né De agentes Onde ele possa trabalhar Com mais tranquilidade Então assim Ele fica muito dependente Do que é oferecido Fica muito dependente De uma Limitação Que já foi Só esses Mais ninguém Né Então Anderson Barros Não ganhou Nada E pelo jeito Eu já mudando A minha opinião Acho que não vai conseguir Ganhar nada Pelo Palmeiras Né Vamos falar agora A informação do Alário A informação do Alário Atualizada Para esse momento Né É simples Tá O Palmeiras fez a proposta De empréstimo Para o jogador É Com opção de compra No final Essa opção de compra O Palmeiras pagaria 6 milhões e 200 mil euros Tá Mais ou menos 39 milhões e 300 mil reais Ok E pagaria Uma coisa que eu tinha Até questionado em live Que eu fiz Acho que lá no canal Do Vavá Se não me engano A gente não tinha se falado Em salário A gente não sabia É Mas na atualização De hoje Se falou que o Palmeiras Pagaria 2 milhões De salários Para o Alário Mensal 2 milhões Um dos maiores salários Aqui no Brasil Em Que salário é esse É para um cara Que tem que fazer gol A todo segundo Imagina botar um cara desse Que de repente Começa a ratear E não fazer gol Recebendo 2 milhões Muito dinheiro Né Então O lance era esse O Palmeiras iria pagar O salário integral E no final Tá Pagaria os 6 milhões E 200 mil euros Para a opção de compra Para comprar O jogador Né Os direitos econômicos Do jogador E isso parece que o Bayern Não aceitou O Bayern queria Uma compensação agora Né Uma cessão de direito Vamos dizer assim Para já emprestar Assim como a gente fez Quando a gente negociou O Dudu Né Quando a gente negociou Agora mais recentemente O Borja para o Grêmio Que eles pagaram o valor Para o Palmeiras Para tê-lo emprestado Então assim O Bayern gostaria De ter algo Nesse sentido Uma grana agora Para poder emprestar Independente Da opção de compra No final Uma compensação financeira Já Né E aí parece que o Palmeiras Deu uma freada E agora já está Partindo para o plano B O plano B Que já esteve aí Né Nos planos do Palmeiras Então As novelas Voltam a acontecer Eu já tinha dito Lá atrás Olha aí a cortina De fumaça E muita gente Malhou o Léo Neto Vamos para a próxima Estão falando por aí Que agora o plano B Voltou Para o Augustinho Alvarez Penharol Contrato até 2024 Multa estipulada Em 5 milhões de euros Né Valor de mercado Estipulado em 5 milhões de euros Pelo Transfer Market Como que vai tirar Esse cara lá do Penharol Augustinho Alvarez É muito difícil Muito difícil Eu acho assim Que a gente vai Com o Navarro Mas sabe o que seria legal Já pôr um ponto nisso Já definir Olha Abel Se já não está feito A gente está aqui falando Devagando E trazendo informações De lá para cá E de repente Isso já está até Combinado internamente Nós vamos com o Navarro Né Porque pô Volto a dizer O Abel não ter Condição de botar a bola no chão E se planejar Para o Mundial É um absurdo É nessa altura do campeonato Né Hoje é dia 14 Faltam 10 dias Para inscrever Né Para o Mundial E um pouco mais de 10 dias Para a gente partir Para o Mundial Então caramba Acho que deu Eu sinceramente Não tenho mais esperança De a gente contratar ninguém A nível de centroavante E ninguém Nem uma peça a mais Para compor esse elenco Que vai para o Mundial de Clubs Essa é a minha opinião Humilde opinião E graças a Deus Tenho acertado Nas minhas opiniões Mesmo sendo contrárias Ao que eu quero E ao que eu pretendo E ao que eu torço Que é o centroavante No Palmeiras Mas que bom Que eu tenho acertado Pelo menos eu venho Com a cabeça Sam Mente Sam Corpo Sam Para trazer informações Coerentes para vocês Tá legal? Vamos continuar na torcida Mas acho bem difícil Nessa altura do campeonato Um grande abraço Avante palestra Tchau Tchau Obrigado.